Música Queridos filhos e filhas queiram sentar, hoje Essa missa prescrita de uma hora se torna pequena Sempre é, diante do tamanho mistério que celebramos Mas ainda mais quando outros elementos são acrescentados Nessa celebração eucarística, nesse sacrifício de nosso Senhor Eu digo isso, porque nós estamos Nós vivemos a grande festa da Páscoa Jesus, repita comigo, porque é importante, são conceitos importantes Jesus verdadeiramente viveu Jesus verdadeiramente viveu Verdadeiramente morreu Verdadeiramente morreu Verdadeiramente ressuscitou Verdadeiramente ressuscitou Quem acredita, levante a mão e dá uma salva de palmas depois Isso, mostra esse povo aplaudindo Filhos queridos Na verdade, porquê que eu digo isso? Porque são elementos, se não estiver claro Aqui, mas principalmente aqui Não tem acerto Explico porquê Porque nós estamos diante de uma verdade E tudo isso se refere A pessoa de Jesus Cristo A segunda pessoa da Santíssima Trindade Jesus Que verdadeiramente morreu Verdadeiramente ressuscitou Porque isso nos coloca dentro desse contexto de ascensão Nós temos que pensar Ele ressuscitou? Sim Por um tempo Por um tempo Ele apareceu Aqueles que precisavam ser confirmados na fé Lembremos Que as aparições E foi todo o tempo Pascal Foi preparando Os apóstolos Para tirar toda e qualquer dúvida De que ele ressuscitou Tanto que Nossa Senhora Não tem nenhum registro De seu encontro com Jesus ressuscitado Explicitamente não Porquê? Porque ela não precisou Então Jesus Tendo confirmado os seus na fé Lembra um fato O encontro De Jesus Com Tomé Senhor Se eu não tocar No teu lado aberto Se eu não tocar Nas tuas chagas Eu Não Acreditarei Você precisa Venha Tomé Toque Eu faço essa busca Na memória Porque a partir O que celebramos A ascensão Aonde está o Senhor? Muita gente se pergunta Onde está Deus? Cadê a força do ressuscitado? Cadê a força de Jesus? Onde que ele está? Filhos Ele está vivo Verdadeiramente vivo A direita de Deus Pai E voltará Voltará para retomar Tudo o que lhe foi dado A ascensão É quando Tendo Firmado os seus apóstolos da fé Ele voltou para o Pai Por isso Depois da ascensão É que vamos celebrar Eu vos mandarei O Espírito Santo Uma festa importantíssima Sinto que Pentecostes Está precisando Ser melhor celebrado Nas comunidades Por quê? Porque desde a ressurreição De nosso Senhor A primeira leitura Passou a ser atos dos apóstolos E a história Da ascensão de nosso Senhor Hoje Nós escutamos Da boca dos apóstolos Eles foram até a Galileia Primeira leitura E lá na Galileia Eles começaram a ficar Desesperados Com medo E ao mesmo tempo Parados Mas não esqueçamos Que nosso Senhor O anjo Se volta e diz Por que vocês estão parados? Vão evangelizar Isso muito bem confirmado No evangelho de Marcos Que acabamos de proclamar O texto É muito claro Para mim e para você Quando diz assim Na ascensão do Senhor Que Ele se manifestou Aos discípulos E a ascensão Ela se repete Em nossa vida Quando Ele nos envia Ele está dizendo Para mim e para você Ide Ide meu irmão Não pare Não fique com medo Não fique assustado Não fique com preguiça Não se acovarde Ide pelo mundo E anunciai o evangelho A toda criatura E isso começa A partir do momento Que uma mãe Educa o bebê no berço Se estende Por toda a vida Da família Se estende Ide pelo mundo E as vezes O meu mundo É a pessoa Que está do lado Do meu apartamento Ide por todo mundo Mas as vezes É perto da nossa esquina Nos nossos quarteirões Ide por todo mundo Mas eu pergunto As vezes o mundo É aquele povo Que não vai na igreja Mas a mensagem De Jesus é clara E nós temos Uma missão Gente se você Perguntar qual a tua missão Ih pai Eu não tenho mais missão Não Tem sim Você tem uma missão Nata com você Evangelizar Pregar o evangelho E tem bem claro Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Isso a gente tem que ter claro Porque hoje Estão se relativizando Tantas coisas Que vem uma carta Que vem uma carta Do Papa Para os bispos Não era para mim Mas eu li Estava aberta Não é que estava aberta É para todo mundo Eu li E diz lá Bispos Lembrem ao povo Que não há salvação Sem Jesus E eu estou repetindo De forma enfática Nós temos uma missão Meus irmãos Nós não podemos Descansar Você vai falar Mas não adianta Padre Adianta meu filho Todo mundo olhou Para Jesus E disse Não adianta Morreu na cruz Foi derrotado Foi não Então Nós não podemos Ser tomados Pelo derrotismo E pelas coisas ruins Eu disse Comece em casa Se tua família Se perdeu Minha filha Meu filho Dobre o joelho E vamos evangelizar E vamos pregar E vamos catequizar Me preocupa As cidades Onde as pessoas Não é que estão Indo para outra religião Não estão indo Mais na igreja Terceiro Batizar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo O batismo É muito importante E diz Quem não crê Será Condenado Eu não gosto Dessa palavra Padre Lamento meu filho Não tem como Tirar essa linha Da Bíblia E ele diz Eu darei sinais E eu vejo Que nós vivemos Sinais e prodígios Mas ninguém pode Ir atrás de Jesus Só pelos sinais E prodígios Se você recebeu Se você recebeu Uma cura Uma vez Na tua vida Se alguém Da tua família Passou por uma libertação Isso foi uma Confirmação De Deus Para você Na fé Eu sempre digo Escuto no rádio Eu sempre Recebi uma graça Graça recebida Graça testemunhada Ótimo E agora E agora Se você recebeu Uma graça Deus vai te Cobrar mais Porque você Já foi Confirmado Na fé Você entende Que isso Nos faz Mudar o mundo A partir do interior Por isso A igreja celebra Hoje também E é fruto Dessa ascensão Porque na ascensão Diz Jesus Eu confio em vocês Olha que interessante Eu estava refletindo Veja que interessante Jesus Na hora da cruz Cadê os discípulos? Sumiram Na hora derradeira Da paixão Cadê? Fugiram Mas Jesus Na hora da ascensão Depois do primado De Pedro Sabendo que o Espírito Santo Vem e ajuda De novo Jesus Diz Eu confio em vocês Vão Você não podia Se fosse a gente Será que a gente ia acreditar De novo? A gente logo iria dizer Quem traiu uma vez Traiu duas Quem me negou uma Negou duas Quem fugiu da raia Uma vez Fugiu outra Por muito menos Você já cortou Da tua vida É ou não é? Por muito menos Esse é meu amigo Não perdoa nunca Juro por Deus Nunca vou te dar O perdão Você morreu pra mim Você morreu pra mim Se matado Sabia Mas ele continuou Acreditando Eu digo hoje Pra você Você vai dizer Mas eu não consigo Eu não tenho força Eu não tenho condições O Senhor está dizendo Com as suas fragilidades Eu preciso de você Na missão A começar Da tua família Se espalhar Pro teu trabalho E pro mundo inteiro Gente Não nos acovardemos Se eu estou nessa obra Evangelizar é preciso Graças a Deus Eu fico pedindo Eu fico implorando Agora nós estamos Na campanha das Santas Chagas Deste ano Nós estamos fazendo Pra expansão da rede no Brasil Nós começamos com o pé direito Pedindo a Deus Nosso Senhor Pra expansão no Nordeste Inauguramos Olinda e Recife Quem diria Deus nos deu Em pleno mês de abril Três RTVs Em capitais Capital de Tocantins Capital de Roraima E capital Do Maranhão São Luís Eu digo Isso não é um sinal de Deus? Vocês nem aplaudem isso Meu Deus No meio de tanta turbulência Deus confirmando Três capitais Que Deus nos deu Meus irmãos Agora nós estamos Em pleno mês de maio Pensando na região sul E Deus nos deu Chapecó E Xancherê Louvado seja Deus Por isso que eu digo Isso O que que é que Deus está dizendo? Vai Que eu estou Confirmando essa missão Você entende isso? Agora O Papa Ainda Estou no segundo ponto Da minha homilia Tem o terceiro Aí você vai falar Mas o terceiro Necessariamente Vai ser das mães Eu diria Toda missa Já é da mãe Quando no início Eu disse Nós estamos celebrando Nossa Senhora de Fátima Estamos celebrando Já os santos Francisco Jacinta Lúcia Avidente Estamos celebrando Esse mistério Nós estamos apresentando Um lugar Para as mães Você tem uma referência Toda missa é sua Mas é claro Que deixarei Para o final da missa O terceiro ponto Agora Nesse segundo ponto O Papa Francisco Vem nos dizer Algo que diz respeito A todos nós A verdade Vos torna livres E nós precisamos Gerar uma comunicação Um jornalismo De paz Olha que forte Ele critica Esse mundo Do fake news Para fake news Falsas notícias E não é porque O Brasil está No ano de eleição É porque Esse é um fenômeno Geral Onde as verdades Foram relativizadas Onde uma fofoca E quanto mais escandalosa Mais picante Mais Tem pulverização E viralização Nos meios Das redes sociais Existem empresas Que estão Dispostas A qualquer preço De criar A mentira E nós precisamos E nós precisamos Como cristãos Olhando para Nossa Senhora Na ascensão Do Senhor O Senhor não falou Ide mentir Ide fofocai Ide falar mais Da vida dos outros Ide e fazei Discípulos meus Então chega Então chega de fofoca Chega de calúnia Chega de nós Criarmos mentiras Para que os filhos Não cresçam No pai da mentira Que construamos A paz E uma paz Vem pela comunicação Não que a gente Não vai dar atenção As catástrofes Do mundo Mas não fazer Sensacionalismo Naquilo que é dor Mas mostrar Superação Mostrar Perspectiva É interessante A gente perceber O Papa Dizendo coisas Como O drama Da desinformação Descrédito Do outro A representação Do outro Como inimigo É assim Que nos colocam O outro Não é meu irmão O outro É meu inimigo E quer meu lugar O outro É o meu inimigo Chegando A uma Demonização Que gera Conflitos As notícias Falsas E isso Passa pelo meu E pelo teu Whatsapp Viu Passa pelo meu E pelo teu Facebook Passa pela minha E pela tua língua As falsas notícias Revelam a presença Da intolerância Da hipersensibilidade Mas ao mesmo tempo Sinais de profunda Malignidade De quem? Do diabo Caramba Quem é o pai da mentira? Marcada por arrogância E ódio Nós somos chamados A responsabilidade Da comunicação Nós somos chamados E isso são códigos Que se estabelecem A nível de comunidade Gente Você tem que entender Que você começa Com você mesmo Dizer sim Quando é sim Não Quando é não Não importa Que os outros Mintam Não Sim Quando é sim Não Quando é não Se estende Para as tuas rodas De amigo Das rodas de amigo Se estende Para a sua casa Se na sua casa Se tem o hábito De mentir Alguém errou Alguém colocou Valores errados Dentro de casa As crianças Não mentem Quantas vezes Se você passa Já passou Apurado Perto de criança É A mamãe Mandou dizer Que não está em casa Não Mas se ela Passou a mentir Alguém ensinou Você entende O que eu estou dizendo? Mas não fui eu Padre Não estou dizendo Que é você Estou dizendo Que nós precisamos E isso o Papa Está chamando a atenção Criar a cultura Do discernimento Da verdade A cultura Da paz A cultura Do respeito É importante Que o antídoto Mais radical Diz Papa Francisco Ao vírus da falsidade É se deixar Purificar pela verdade Buscar a verdade Como Jesus Nos ensinou E no final Ele termina Com uma linda oração Que eu faço questão De fazer Inspirado No conhecimento De oração franciscana Podemos repetir Senhor Fazendo os instrumentos De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o erro Onde houver o erro Que eu leve a verdade O resto Você já sabe Filhos amados Portanto Estamos Diante de um dia Em que o Senhor Está dizendo Você Aceita Anunciar A minha mensagem Você aceita A missão De ser apóstolo Hoje Eu lhes garanto Se vocês Fizerem o que Eu estou pedindo Eu confirmarei O seu caminho E eu ainda mais Lhes mandarei O Espírito Santo Para ajudar Repito Porque quando alguém Escuta uma homilia Como essa Corre o risco De pensar Mas eu não dou conta De ir para o mundo inteiro Filho O mundo Começa Aqui dentro E começa A se Alargar Nas pessoas Que você convive Então Ide Fazer discípulos Do Senhor A partir de mim A partir dos que estão Próximos de mim Numa Rede Do anúncio Do bem Que Nossa Senhora Modelo de todas as mães Nos ajude Amém Obrigado Aplausos 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 Obrigado.